Oi, Mores! Eu não queria deixar você sem vídeo novo, e por isso vim aqui derrotar alguns chefões no modo invencível com vocês. Se você quer conhecer o bug para ficar no modo invencível, vá no vídeo do link na descrição. Então vamos lá! O meu primeiro alvo vai ser a Yakuza dos Caras de Preto. Às vezes eu até esqueço que esse bug nos faz atravessar paredes, minha nossa. Vou pegar arma sim porque vou precisar para os chefões maiores. Isso mesmo junta todo mundo aqui. Cês não tem noção do quanto eu amo fazer isso. Quem quer uma bala? Vou pegar as armas e a grana sim. Fiquei sabendo que essa safada se mexe sozinha e ataca as pessoas se vim até aqui resolver isso. Peraí que o bug bugou. Misericórdia, agora eu exagerei. Vem me bater se for, mulher. Vem, minha filha. Vixi, eu acho que morreu. Reage, mulher. Bota um cropê de que você tá nua. Ah! Mas, gente, como assim eu esqueci que sou blindada? Toma isso e mais isso. Ave Maria Mulher morre logo, senão o vídeo vai ficar longo. A sua hora vai chegar, vacilona. Durma de olhos abertos. Vim logo pegar esses bichos que ficam em quarre de porrada. Daqui a pouco, porque primeiro vou apanhar. Isso aqui tá parecendo mais um filme dos Vingadores. Apareceram mais que olhos. Depois de tanto trabalho, só sobrou um filhote de cruz-prezo ali. Olha o que a gente ganha pra matar um milhão desses bichos. Deveria ser o dobro disso. Respeita a caçadora de chefões mores. Vim comprar munição e lembrei que esse cara é bem difícil de matar também. Mas é claro que vou comprar minhas munições primeiro, né? Não sou burra nem nada. Seu pagamento vai ser um soco. Moço, você tá bem. Tô ficando com medo. Dei uma passadinha aqui para acabar com as crianças que ficam aqui, que mais parecem serem réplicas do capeta. Desista. Desista oficialmente e eles não morrem com nada. Socorro. Vou fugir logo daqui porque tenho amor à vida. Acho que os criadores desse jogo fazem as crianças imortais de propósito. Acho que nenhuma bomba atômica acaba com esses capetas que ouvem. Vim no hospital me curar rapidinho. Muito obrigada, doutor. Agora me dá um abraço. Nossa, coitadinho. Nem era chefão. Descobri que a polícia está atrás de mim e eles são tipo uma espécie de chefões, né? Já tava até demorando pra começar a aparecer esses carros. Af, fracos demais. Sim, deu. Tô lutando de espada contra um carro no jardim de casa. Isso parece até os sonhos que eu tenho. Aí, finalmente, mais policiais. Fiz certeza em mim. Finalmente, consegui acabar com a ingratidão as 3 mil balas que eu gastei. Esse aqui tá morrendo e continua fazendo raiva, parece eu. Já era. Bom, estou aqui parada, tenho um tempo e nada de aparecerem mais. O que significa que derrotei a polícia também, não me respeita. O vídeo de hoje foi simples, mas se não flopar, vai ter parte 2. Até mais, mores!